A Umbanda é uma religião paternal, em que nós temos diversos pais astrais. E todos nós queremos saber quem são nossos pais no mundo espiritual. Na Umbanda nós temos nosso pai Oxalá, o Cristo de Deus, o principal, os Orixás. Nós temos nosso pai Xangô, nós temos nosso pai Ogum, nosso pai Oxóssi, nosso pai Obaluaí e nosso pai Oxumaré e também nosso pai Yobolú. A Umbanda é uma religião completamente toda familiar, porque nós temos nossas mães, nossos pais e nós sempre somos filhos de Mourishá. Nesse dia maravilhoso eu estou aqui para parabenizar você que é pai, para que você respeite esse dom maravilhoso que Deus lhe deu, que você ame seus filhos, que você ame sua esposa e ame sua família, que você fortaleça seu lar, porque esse é o propósito de todos os Orixás, porque a maior bênção do universo é o casamento, é a união matrimonial. Meus irmãos, parabéns aos pais de longevidade, saúde e prosperidade. Também para os pais que estão do outro lado, que cumpriram a sua missão e que partirem, que lá continuam torcendo para nós aqui. Parabéns meu pai que está do outro lado da vida e parabéns todos os pais presentes. É o mais sincero voto de pai Jacó, é o mais sincero voto do meu coração. A todos muito axé e muita luz.